Voltamos pra falar do nosso quadro, esse é um sucesso, VAR Retro, o 11º programa, ainda sobre Copa do Mundo, finais de Copa, exato, 1978, auge da ditadura militar, aliás, essa Copa de 78, foi comprada, não, foi comprada, é uma famosa Copa com asterisco, exatamente como a de 34, onde tinha a ditadura fascista do Mussolini lá na Itália, a ditadura do general Videla, tem o famoso caso Brasil-Argentina, no caso Argentina e Peru, que o prejudicado entre ação foi o Brasil, mas a Argentina chega na final contra, na época ainda usávamos Holanda, né, e o jogo terminou 1x1 nos 90 minutos, tá, na verdade a Holanda empata no final. Nesse caso, a Argentina jogou o melhor jogo todo, né, pelo que eu me lembro, assim, é a partida, faz tempo que eu não vejo essa partida, então eu não saberia te dar com precisão, eu sei que foi para a prorrogação, a Argentina abre 1x0 e quase aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, tem o terceiro gol e aí a gente tem o jogador Bertone, numa confusão, a bola vem na entrada da área, o Kempis solta pro meio e a bola roça ou não no braço do Bertone, Capelari, atrás do gol é melhor, olha, ó, parecia que eu tenho uma bola de pingue-pongu batendo em pingue-pongu, mas ele leva ou não leva com a mão? Pra mim, ó, pra mim, pela imagem que tá sendo apresentada, eu não consigo concluir. Mas como é que faríamos? Vai numa sensação do gramado, do árbitro. Eu, a imagem, a imagem, se eu sou o árbitro de vídeo, nesse momento, eu paro e chamo o árbitro, porque pra mim o Kempis leva, não é nem o Bertone, tá, é o Kempis que leva a bola com a mão. Não é o Bertone? Não, é o Kempis que leva, pode reparar aqui, você que tá nos acompanhando em câmera lenta, ó, ó, olha como o Kempis bate com a bola aqui, e aí a bola sobe o Bertone, e aí até ela pode bater no braço do Bertone, mas no Bertone eu não tenho certeza, ó, ó, porque o Bertone parece que ela bate aqui na lateral, onde ele não tem qualquer tipo de situação. Árbitro Sérgio Gonella da Itália. E agora? Presidente, então, chamaria o árbitro do gramado pro vídeo, Capelari não tem conclusão. É, diz que o lance não conclusivo mantém a decisão de campo. É, eu vou fazer, eu vou junto com o presidente, eu suspeito de toque do braço, chamaria o árbitro pra ver se ele valida ou não o gol, né, lembrando que o jogo estava 2x1 pra Argentina, faltavam ainda 5 minutos pra acabar, 5 minutos mais acréscimos numa prorrogação final de Copa, a situação tava indefinida, então tá. Esse jogo foi no Monumental de Núñez, né? Núñez. É, o gramado é horroroso, né? Foi no... Não, na época... É que inverno, na América do Sul, não é fácil ter gramado. Na Argentina faz bastante frio, né? É. Sabe qual é a coisa mais legal? Camisa comprida. Não, não, não. É uma propaganda que a Coca-Cola fez sobre um caso chamado o abraço da alma, não sei se vocês já viram. Propaganda da Coca. Isso, exatamente. Vou citar rapidamente. Há um torcedor argentino que ele sofre um acidente e perde os dois braços e ele invade o campo após o... Esse gol? Não, após o apito final. Ele invade o campo, eu não lembro se ele já tava numa posição privilegiada pela sua limitação, pela sua condição física, mas o fato é que ele chega... até o Passarela... Capitão Passarela. E ele vai... Ele corre... Pra ganhar um abraço do Passarela. Só que ele não tem os braços e a camisa de manga comprida... Que propaganda. E aí ele dá o abraço que é considerado, né? O abraço da alma. Que ele teria abraçado com a alma. Essa propaganda... Pena propaganda, né? Nunca... Mas tu descreveu bem, né? Eu vou... Se tu encontrar, coloca a próxima. Não, com certeza. Ela tem aí, eu vou colocar o link. É emocionante e, né, pô... Se redimiu do péssimo programa, hein, presidente? Fez um programa embaixo da crítica, mas se redimiu agora, hein? Não, de jeito nenhum. O assunto é chato. Vê que agora, quando a gente muda... Falando em assunto chato, como a gente já definiu o VAR Retro, eu queria só agradecer aos nossos amigos. Boa. E lembrar antes que o nosso âncora cai em choro e depressão e termina o nosso programa. Nós vamos terminar o programa. Só tem um dilema que tá me acompanhando, que é o seguinte. Se tu der um carro de corrida pro Léo Pelé dirigir, tu acha que dirigindo ele chega mais próximo do Ayrton Senna ou jogando futebol ele chega mais próximo do Pelé? Ele vai ser melhor motorista que jogador de futebol. Deixa pra pensar nos comentários. Eu já respondi. Ele vai ser melhor corredor do que jogador de futebol. Pessoal, se inscreve no canal. Likezinho. Dá aquele like se gostou. Comente aí, ajude-nos a melhorar o programa. Responde o Capelari. Responde o Capelari em relação ao Léo Pelé. Marca o sininho lá. E Capelari, até a próxima. Valeu, pessoal.